A gente vive muita fantasia Em casa, no trabalho e na política E dá vontade de ir embora Usando um traje espacial Um puxa a corda, o outro desliza Gente que a gente não se identifica Muita notícia, muita mentira Esquizofrenia, eles se matam E eu só penso em você Você me deixa legal Você me deixa legal Você me deixa legal Você me deixa legal A gente não tem muita sintonia Tem pouco espaço e pouca companhia E ainda tem gente que se acha uma figura especial É um zão no mar pro peixe virar isca É muito yoga, bomba da polícia Maracujina, estriquinina Que maravilha, o mundo acaba E eu só penso em você Você me deixa legal 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 Só me deixa legal Só me deixa legal Você me deixa legal Você me deixa legal Você me deixa legal